É nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. O encontro da preparação com a oportunidade gera o rebento que chamamos sorte. Nada tem mais poder sobre mim do que aquele que eu atribuo aos meus pensamentos conscientes. Se não pode, você deve, e, se deve, você pode. Se essa coisa, que parecia tão impossível era só uma limitação em sua mente, então que outras impossibilidades são também realmente muito possíveis? O sucesso não vale nada se não temos alguém para partilhá-lo. Assuma o controle das suas emoções mais consistentes e comece conscientemente e deliberadamente a remodelar a sua experiência diária de vida. Decidir comprometer-se com resultados de longo prazo ao invés de reparos a curto prazo é tão importante quanto qualquer decisão que você fará em toda a sua vida. A vida não passa de um jogo em que todas as respostas existem. Você só precisa encontrar as perguntas certas para vencer. Engraçado, costumam dizer que tenho sorte. Só eu sei que quanto mais me preparo, mais sorte eu tenho. Perguntas de alto nível criam uma vida de alto nível. Pessoas bem-sucedidas fazem melhores perguntas e, como resultado, obtêm melhores respostas. Saiba que são suas decisões, e não suas condições, que determinam seu destino. Estudos têm demonstrado que as pessoas mais bem-sucedidas tomam decisões depressa porque não têm dúvidas a respeito dos seus valores e do que realmente desejam para suas vidas. Tome decisões com frequência. Quanto mais decisões você toma, melhores elas são. Os músculos se fortalecem com o uso, e o mesmo acontece com os seus músculos de tomar decisões. Libere seu poder agora mesmo, tomando alguma decisão que venha adiando. Não vai acreditar na energia e na animação que isso criará em sua vida. O importante não é onde você começa, mas sim as decisões que toma sobre o lugar a que está determinado a alcançar. Assim que você verdadeiramente se empenhar para que aconteça alguma coisa, o como vai aflorar por si mesmo. Uma razão porque tão poucos de nós conseguimos o que realmente desejamos é que nunca dirigimos o nosso foco, nunca concentramos o nosso poder. Quando me perguntaram o que realmente mudou minha vida há alguns anos, eu digo que a coisa mais importante foi o mudo que eu exigia de mim mesmo. Na vida, muita gente sabe o que fazer, mas poucos são aqueles que realmente fazem o que sabem. Saber não é o bastante. É preciso que você entre em ação. Eu sou este aqui. E minha vida é esta. E isto vai ser o que eu vou fazer. Nada vai me impedir de atingir meu destino. Não serei privado do meu destino. Penso que uma das razões mais simples é que a maioria de nós não reconhece o que significa tomar uma decisão de verdade. Em vez de tomar decisões, ficamos enunciando preferências. Tomar uma decisão verdadeira significa se comprometer em atingir um resultado e cortar qualquer outra possibilidade. O segredo do sucesso é aprender como usar a dor e o prazer, em vez de deixar que o use em você. Se fizer isso, estará no controle de sua vida. Se não fizer, é a vida que controla você. Embora preferíssemos acreditar que é o intelecto que nos guia, são nossas emoções, as sensações que vinculamos aos pensamentos, que realmente nos guiam. Por que se não dirigirmos nossos pensamentos, cairemos sob a influência daqueles que nos condicionariam para nos comportarmos como desejam? Não somos impulsionados pela realidade, mas sim por nossa percepção da realidade. Não somos impulsionados pela realidade. Não somos inser婚ais. Não somos impulsionados pela realidade. Eu tenho que sentir bem-vindo. Obrigado.